Boa noite, atendendo a solicitação de várias pessoas no canal Josué Augusto, para o qual eu peço que vocês acessem, porque existem lá inúmeras informações, denúncias, dados, e esse canal está hoje um verdadeiro histórico de tudo o que vem acontecendo nas Assembleias de Deus. E uma das denúncias que a gente vem fazendo aqui reiteradamente é sobre os altos salários praticados na diretoria da igreja, na administração, para alguns pastores mais chegados, e também as inúmeras e grandes regalias do gestor-presidente, seu filho vice-presidente, e vários outros pastores. Então, queremos informar a vocês que, atendendo a essa solicitação, disponibilizamos aqui a lista oficial de salários praticados na administração da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. Vale a pena salientar, meus irmãos, que essa lista, esses valores, são de 2018. Vocês coloquem aí, em média, 40% sobre esses valores. Por quê? Duas correções. E no caso do gestor-presidente, onde a informação é extraoficial, mas com provas é que o seu salário chega a 200 mil reais por mês. O seu filho vice-presidente é a 100 mil reais por mês. Enquanto vocês vão verificar aí na lista que algumas cidades do interior, pastores também que trabalham na obra, cuidam das ovelhas, coisa que a direção da igreja não faz, porque é ocupada em administrar contas bancárias, bens e negócios e política. Então, o verdadeiro pastor é aquele que cuida das ovelhas. Ora, além desses altos salários do gestor-presidente e seu filho, é bom frisar que vocês incluam nesses valores, porque não estão computados aí. Plano de saúde, cartão corporativo, quer dizer, gaste quanto quiser, porque a igreja paga. Aluguel de residência. O gestor-presidente morava, apesar de ter duas mansões, num condomínio mais caro de aldeia, apesar de ter uma mansão no Parnamirim, cujo valor em 2016 era 4 milhões de reais, apesar de ter uma mega fazenda de mais de 43 hectares, lá perto de Gravatá, com três ou quatro mansões, com duas piscinas, a igreja pagava um aluguel de 21 mil reais no apartamento em Casa Forte, apartamento esse com cinco vagas de carros privativas e as portas desse apartamento toda blindada. Então, além disso, do salário, plano de saúde, caríssimo, dos melhores do Brasil, cartão corporativo, aluguel de residência, que para ele agora está morando em aldeia, em uma de suas mansões, combustível mensal, contas telefônicas, manutenção automotiva, IPVA, seguro automotivo, entre outras coisas, além de viagens, cerca de 10 viagens para o exterior. E também não esqueçam que esse mesmo gestor-presidente mantém pago, custeado por vocês que dizimam e ofertam um filho nos Estados Unidos. Filho esse, com comportamento que não é recomendado para pastor e ele ordena pastor e manda para os Estados Unidos porque tem quem sustenta, evidentemente. E uma filha também na Europa, um país de primeiro mundo, não é verdade? Com acesso a boa educação, boa saúde, bons planos de saúde, quer dizer, vida de primeiro mundo. E aqui todo mundo, como já temos denunciado, através dos seus dízimos e ofertas, pagando esses altos salários ao gestor-presidente. Então, está aí, meus irmãos, as informações, vocês acessem esta lista aí, está o salário de todos os gestores do Estado de Pernambuco, salário do gestor-presidente, salário do vice-presidente. Nós temos denunciado aqui e reafirmamos que uma instituição como a nossa, centenária, respeitada, honrada por homens que deram as suas vidas aqui no jejum e na oração. Aí vem o Ailton José Alves, porque, segundo informação, a eleição que ocorreu para elevá-lo à condição de pastor-presidente foi fraudada, votos foram comprados, benesses foram distribuídos e a gente percebia que existia um desconforto quando o dissimulado Samuel Oliveira era vice-presidente e o Ailton José Alves não sossegou enquanto não colocou o seu filho como vice-presidente. Quer dizer, que igreja é essa? Tantos pastores, tantas pessoas, porque é uma dinastia? o pai presidente, o filho vice-presidente, os cargos de comando e controle dessa administração, todos exercidos por família do gestor-presidente e vale a pena salientar. Como que se esses altos salários aqui não bastassem dele, do filho, da esposa, da nora, do outro filho que está nos Estados Unidos, da filha que está na Europa, a nora também remunerada por essa igreja, não é verdade? ele ainda está sendo denunciado com envolvimento de rachadinha nos gabinetes de Aimee Carvalho e Adalto Santos. A igreja tem que saber disso, isso é um escândalo. Para que o vídeo não fique muito longo, eu quero aqui encerrar, mas irmãos, nós que somos crentes antigos sabemos que antigamente quando um crente era acusado de alguma coisa, ele era afastado da membresia, não adentrava as santas ceias até que se apurasse por uma comissão de aconselhamento. Esse gestor-presidente Ailton José Alves vem com uma conduta desviada, com desvio de conduta, desvio de finalidade, seu filho e ignora, vive como quem ignorando todas essas denúncias. Mas a gente sabe qual é a razão. Vocês imaginam o seguinte, de repente ele sai e deixa ele ser gestor-presidente. Uma pessoa que mantém uma casa no Parnamirim com elevador, tá certo? Com mil metros quadrados, duas mansões nos condomínios mais caros, uma fazenda de 43 hectares, um salário de, uma despesa de 200 mil reais, o filho 100 mil reais, a mulher 50 mil reais, a nora recebe, o filho recebe nos Estados Unidos, a outra filha recebe na Europa. Se ele perde essa presidência, de repente, como é que ele vai manter todo esse patrimônio? Vale a pena frisar que essa relação de salários já foram protocoladas e anexadas em duas ações movidas por membros de nossa igreja contra o gestor-presidente. Uma na 14ª vara e outra na 24ª vara civil da capital. Ações essas que é de prestação de conta e obrigação de fazer. Vocês pesquisem aí no meu canal, eu vou deixar o link aqui, tá certo? e essa relação de salário foram anexadas ou foi anexada a essas duas ações. E, entre os pedidos, nós estamos pedindo lá, meus irmãos, que o Ministério Público seja oficiado, a Receita Federal e esses bens do gestor-presidente sejam penhorados, vendidos e o dinheiro revertido. para a membresia, para a instituição Assembleia de Deus de onde nunca deveria ter saído. Que Deus em Cristo continue nos abençoar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto